O hipotireoidismo tem cura? Essa é a pergunta que eu mais recebo de forma disparada, que todas as pessoas querem saber, e vai ser sobre isso que eu vou abordar nesse vídeo. Eu sou o Dr. João, eu sou endocrinologista. Além da endocrinologia, eu abordo sobre medicina e saúde no meu canal. Então, se você se interessa por isso, se inscreva e também ative as minhas notificações para você receber cada conteúdo que eu postar. Sempre o YouTube vai te avisar. Então, vamos lá. O hipotireoidismo, eu queria deixar bem claro que é um termo genérico. O que é um termo genérico? É uma doença muito ampla, que o principal é o médico determinar qual a causa do hipotireoidismo para aí sim conseguir ter um prognóstico e saber o que vai acontecer com o paciente. Então, o hipotireoidismo pode ser secundário a uma doença autoimune, como por exemplo a tireoidite Hashimoto, a cirurgia, não só a tireoidectomia total, que o paciente retira toda a tireoide, mas se ele retira só uma parte, a tireoidectomia subtotal, também pode ser uma causa de hipotireoidismo. Deficiências nutricionais, como por exemplo a deficiência de odo. O uso prévio do hormônio da tireoide também pode induzir um hipotireoidismo no futuro, porque a glândula fica entre astros preguiçosa e não produz de maneira adequada. Tem uma condição que se chama tireoidite subaguda, que é uma inflamação da tireoide, que faz com que o corpo passe por um período de hipotireoidismo transitório. Também é um diagnóstico que tem que ser feito no paciente. Em relação à radiação pós-radiodoterapia, no qual a tireoide pode perder a função e entrar em hipotireoidismo. Tem o hipotireoidismo central, secundário à hipófise, por exemplo, e também hipotireoidismo terciário, secundário ao hipotálamo, devido a disfunções hipotalâmicas, no caso. Então, o principal é isso. Para poder responder isso, se ele tem cura ou não, você tem que especificar qual que é o tipo de hipotireoidismo. E com base nisso, o médico pode responder. Então, uma maneira fácil de você descobrir é perguntar direto para o seu médico. Além do hipotireoidismo, qual que é a causa? O que está acontecendo com o meu corpo? O que está fazendo com que eu tenha falta dos hormônios tiroidianos? E aí ele vai te responder. E aí você vai saber qual que é, se você pode curar ou não o hipotireoidismo, se vai ter que fazer o tratamento para o resto da vida.